O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos deixes Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Bar, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Bar, eu te entendo Me ensina a caminhar Me ensina a guardar Meu amor 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 Obrigado.